O Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte, gestores de diversos municípios, membros do Judiciário, empresários e membros consulares participaram da programação. Foram mais de seis horas de debates, palestras, apresentações culturais e também rodadas de negócio, tudo para exibir ao mundo a força do Litoral Norte pernambucano. A idealização dessa ação foi da Prefeitura do Paulista, com foco no investimento na região, que representa um intenso crescimento econômico, com a chegada de grandes empreendimentos, a construção de novas e modernas zonas residenciais e o investimento em obras públicas, alavancando a qualidade de vida na região. São esperados mais de 25 bilhões de reais, aplicados ao longo dos próximos 20 anos. É o Litoral Norte dando largo passo rumo ao futuro. TV Nova Tarde Legal com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade Tarde Legal, Legal com Marcos Silva O Marcos Silva faz o show na cabeça Com alegria, simpatia e muito amor E nas canções o programa é genial Começar É, galera, hoje é dia de festa, Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alto astral, hoje é dia da tarde Bom demais contar com a sua audiência, com o seu carinho, na rede social, na TV aberta, onde quer que você esteja, acompanhando, curtindo, repercutindo a nossa Tarde Legal, que recebe hoje, orgulhosamente, duas minas maravilhosas, de um lado, Sibeli Rios, já está aqui prontinha, E essa aí é a Rafaela Amora A fruta é boa, né? Pois é, Rafaela Amora e a Sibeli Rios de um lado E do outro lado uma galera que só quer farra Essa galera aí só quer alegria e agito É, é o Lucas, a Alessandra e o Ítalo Esse trio que vai abrir hoje a Tarde Legal Porque é dia de festa Levanta, Ítalo! É Farrar! Isso aí, Ítalo é Farrar, menino! Tarde Legal! Legal! Marco Silva! Acertei de novo! Sabia, não? Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Dança, gatinha, aê E o bicho vai pegar Reunindo a galera Beber, se guia, garra A farra tá rolando E o bolo comendo E as gata dançando E o suau descendo Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Você acha? Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Vai, não! Mas pra ficar legal Segura minha mão Vem cair no briseiro Arrocha a barra é enorme Olha a farra beca A farra é tão febendo A poeira sumindo E o corpo tremendo Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Opa! Para! Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Tandada Marcos Silva Marcos Silva E sua tarde legado Eita, mania Tandada Essa latinha aí Que o bicho vai pegar Reunindo a galera Beber, subir, agar A farra tá rolando E o bolo comendo E as gata dançando E o suau descendo Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Você acha? Mas pra ficar legal Segura a minha mão Vem cair no briseiro A farra vai ser Olha a farra pegando E o paredão febendo A poeira sumindo E o corpo tremendo Hoje eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Você é gente cara Eu só quero é beber Beber, beber, bebe já Não quero nem saber A farra vai começar Essa é a banda É a gente do geral Sucesso Marco e Silva Pois é Essa é a banda que agita geral Não é isso? É farra E o Ítalo além de beber Faz mais o que? Eu? Muitas coisas hoje Eu só quero beber, 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 beber Beber e beijar também Deu vontade de beber E de beijar né De beijar também Beijoqueiro Pois é né E o José Oqueiro é beber E aí segue E esse hit já tá na boca da galera Estourada essa música É verdade Em todas as plataformas digitais É a rocha, a piseira é o que afinal Essa música quando eu compôs É uma mistura A mistura de piseira com a rocha nejo A rocha nejo A rocha nejo É um piseiro a rocha nejo É isso Que mistura danada Confusão danada Exatamente Ó eu quero mandar um forte abração Mande ali Olhando ali A companhia de dança Ali Drico Show Um abração Pessoal de casa New Era Digital Pina Produções também Um pessoal de casa que tá assistindo Sejam muito bem vindos E vamos curtir hein A farra começou E tem muitas coisas boas pra acontecer aqui Aí no São João também Vocês vão animar por aí Isso A agenda tá muito bom Muito o quê? Muito lotada Lotada de verdade? Isso Tem muitos shows Graças a Deus A gente essa semana só tá trabalhando Em repertório e composição A partir da próxima semana já começam os trabalhos Tá escolhendo as músicas Pra montagem do show Não é isso? E compondo novas músicas Com certeza Você é o compositor da banda É você que faz as músicas Isso Essa aí do bebê 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 Você começou a beber E fez a música né? Assim na realidade A partir do momento que eu paro A mente já começa a trabalhar Tem que ter uma caneta Um caderno Certo Certo Mas bêbado ou bom? Bom né? Bom 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 Já fez música bêbado? Também Essa aí tava bêbado né? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Já fez música saudade de alguém? Já Sofrendo por alguém? Já fiz Assim ó Composição Faço romance Sofrendo por alguém? Sofrendo já Já né? Saí bastante Aperreados Sentindo falta da pessoa Até Eu também Você mandou vê-la Aham Não é? Isso E a pessoa soube? Mais ou menos Vai escutando aí devagarinho Ela tá vendo agora? Não Tô de boa Tô de boa Vai falar o nome dela? Sei não Ou a atual Ou a atual não pode saber? Eu tô preocupado Já fez música pra atual? Já fez música pra atual? Atual? Sim Atual não Atual não Tá devendo a música pra atual Eu tô tranquilo Tô tranquilo Tá tranquilo? Tô sozinho Tô tranquilo Tá solteiro? Ela tá sabendo disso? Tá anunciando que é solteiro Gostei dele Pode levar pra casa se quiser É farra né? É farra Tô hoje os marcos Vim embora É farra Mais uma pra todo mundo Curtir Traição não é erro Te ligando dia e noite Sem parar E você não me atende Coração desesperado Entrou em pane A saudade é quente Eu que te ajudei Por um ponto melhor Agora tô aqui sozinho na pior Chorando por você Não fez por merecer Eu que te ajudei Por um ponto melhor Agora tô aqui sozinho na pior Chorando por você Não fez por merecer Me perdeu Me perdeu Acabou Acabou Não valorizou O amor Eu te dei E menti Me enganou Traição não é erro É escolha você que vacilou É show É Marcos Silva, é agito geral Se ligando o dia, a noite se parar e você não me atende Coração desesperada, entrou em pane, a saudade é quente Eu que te ajudei com o ponto melhor, agora tô aqui sozinho na pior Chorando por você, não fez por merecer Eu que te ajudei com o ponto melhor, agora tô aqui sozinho na pior Chorando por você, não fez por merecer Me perdeu, acabou, não valorizou o amor que eu te dei Me menti, me enganou, traição não é erro, é escolha você que vacilou Me perdeu, acabou, não valorizou o amor que eu te dei E menti, me enganou, traição não é erro, é escolha você que vacilou A farra mais gostosa do meu Brasil É farra Esse é o som da farra, né, mais um aí, essa aí já foi quando você tava naquela parada que a gente comentou, né, que você tava pensando na mulher, sofrendo, né, dor do cotovelo, tá, aí você fez a boca Aí teve traição, foi? Teve traição Traição não é erro, é escolha, né Então é escolha, então ela escolheu isso, né Isso Tá vendo, acontece, né, são coisas que se colocam na cabeça, né Ô, Marcos É assim mesmo Algo mais pra falar? Manda beijos, abraços Quero mandar um forte abraço pra minha mãe, que tá nos assistindo em casa, meu pai Dona... Dona... Dona Nadja Dona Nadja Dona Nadja Que ele cheiro, meu amor, saudade, viu E o paizão, como é que você chama? Gustavo Alô, seu Guga Aquele abraço, né Não é o seu Guga, né Isso Seu Guga, aquele abraço E Dona Nadja Filhão tá aí, ó, feliz da vida De vez em pôr pra ir com é farra Isso Só na farra E ele avisou aí, tá solteiro E mandar um forte abraço pro meus empresários, Carol e Cleiton Um show de bola Daqui a pouco tem mais uma, tá bom? Isso Tamo junto Obrigado E também a Alessandra, não é isso? Alessandra e o Lucas É, o trio que veio aqui hoje agitar geral a tarde legal O trio da banda é farra Esse daí, ó Lucas, Alessandra, que foi esse sorriso do tamanho do mundo, né Pois é E o Ítalo Eles são de Paulista, não é isso? Na cidade próxima, depois de Paulista, é Abreu e Lima, não é isso? E em Abreu e Lima você tem à disposição o melhor supermercado da região O Extra Tacarejo O Extra Tacarejo de Abreu e Lima está à sua disposição com tudo o que você precisa Hoje é dia de mais uma Terça-feira Verde Em mais uma Terça-feira Verde você pode aproveitar as ofertas de frutas, verduras e legumes Hoje e amanhã, Terça e Quarta Verde Dia de você aproveitar as ofertas de frutas, verduras e legumes Tudo novinho, tudo fresquinho, direto do produtor para a mesa do consumidor Quem economizar, hoje e amanhã, Terça e Quarta Verde No Extra Tacarejo de Abreu e Lima, na rua Padre Machado, número 13 do centro de Abreu e Lima Quem economizar, vai lá Eu recomendo Extra Tacarejo de Abreu e Lima Lugar de comprar barato é aqui Anunciando mais uma atração agora Para ela, ela, Sibeli Rios A gente briga a todo instante Sorte que esse teu macete é viciante Nem a senha pra me enlouquecer Pode dar de agora TBT Ló vizinho com sacanagem e prazer Não faz descer, vem aqui Deixa de drama Com jeito, faz lente Que teu bebê cama Tem que ouvir se eu te falar Só tu tem quem geral quer pegar Outra igual você não vai achar Então não desperdiça Baby, eu já falei pra tu Você é o meu número Baby, baby, eu já falei pra tu Você é o meu número Então pra que esse medo bobo Depois de tu É tu de novo Então pra que esse medo bobo Depois de tu É tu de novo, baby Sibeli Rios, baby Marcos Silva Marcos Silva Marcos Silva E sua tarde legal A gente briga A todo instante Sorte que esse teu macete é viciante Tu tem a senha pra me enlouquecer Onde dá de agora TBT Ló vizinho com sacanagem e prazer Não faz descer, vem aqui Deixa de drama Com jeito, faz lente Que teu bebê cama Vem, deixa eu te falar Só tu tem quem geral quer pegar Outra igual você não vai achar Então não desperdiça Baby, eu já falei pra tu Você é o meu número Baby, baby, eu já falei pra tu Você é o meu número Então pra que esse medo bobo Depois de tu É tu de novo Então pra que esse medo bobo Depois de tu É tu de novo, baby Sucesso Show Marcos Silva É mais uma com a Sibeli Rios De volta aqui Tá tudo azul com você, Sibeli Rios Tudo azul Gostaram? Foi improvisado, viu minha gente? Improvisei, entendeu? Eba, Maria Danada Sibeli Rios De volta aqui na Tarde Legal E o pessoal aqui De novo aqui, mais uma vez Obrigada, Marcos O diretor pediu pra você vir pra cá um pouquinho isso Sim Aí, nesse ponto aí Aqui tá bom Não saia mais daí Ok Vou sair só pra pegar meu celular Então já saiu A ordem do diretor Ela não saiu do lugar Já saiu Perdão, diretor Porque, né? Volte mais uma vez Aí, pronto Nessa ponto aí Olhando aquela câmera ali Você vai responder agora Tudo o que eu lhe perguntar Ai, meu Deus Tá com medo? Já vem ele Sim Vamos lá Mande um abraço para Leandro Leandro Um abraço pra tu Já pediram pra você dar um possível Passar pra trás de novo Tá vendo? Tá bom aqui? Dá pra lá isso aí Pronto agora Por conta dos microfones Entendi Andar interferência, né? Pá, 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 pá Entendeu? Vamos lá, galera do chat No chat da TV Nova aqui Quero registrar o carinho aqui Da Marcela Januari Tá por aqui Mando boa tarde O Hermesomoro Acho que é isso Agitação total Parabéns, Marco Silva Tem sempre inovando Com as atrações O Danilo Dense Pede aqui um abraço Danilo, eu vi Cheiro pra tu, gato Sibeli, mande um abraço pra mim Ele é maravilhoso Você esqueceu de mim Nunca mais me chamou Esqueci nada Tá tudo certo Tem um pessoal aqui que é o perfil Memes do Pica-Pau Amarelo Perguntou, babado, né? Sibeli Rios Linda e maravilhosa Olha aí Tá vendo? Tá agitando aqui, ó É verdade O Evaldo botou aqui, ó Boa tarde Sibeli Rios Meu Deus Ela aparecendo É o meu céu Eita É o céu e o mal Que mulher linda Ela é toda de azul Tá vendo? Aí mesmo você me perguntou aqui, ó E essa de preto aí Quem é? Quem é essa gata? Daqui a pouco, meu amor Vocês vão conhecer, viu? É a Amora Amora A fruta boa A fruta é boa Espera aí Daqui a pouco ela entra em ação, vida Já comeu a Amora? Não Nunca comeu a Amora? Não Só o Fini O Fini de Amora Só o quê? O Fini O finizinho O docinho Fini de Amora Ah, tem A fruta não Então o Fini É chique? É fitness? Não, fitness não é não Não é não? Ah, não Não é fitness comer o negócio de Amora não? Não, não é fitness não Não, não, né? Tá certo A gente foge às vezes da dieta, né? Então você foge da dieta? Sempre que eu posso Porque você é malha de manhã, de tarde e de noite, né? Eu gostaria muito, mas eu só treino de manhã Só de manhã? Inclusive, deixa eu mandar um cheiro pro pessoal da minha academia Green Fitness Baby Trip, um cheiro E deixa eu mandar pra Suelani Recepcionista lá da Green Gostosa, beijo pra tu Deixa eu mandar também pra Gessina Trajano Meu empresário tá aí assistindo a gente Angela Morenita Dizer pra vocês que dia 6 eu tô lá no Esquinão do MacGyver Em Caruaru, tá? Dia 6 agora Dia 15 eu tô em Surubim Container Pub E vai ter aí mais show, minha gente Mais agendinha lá no Instagram Se Belly Rios Oficial E... Não era pra ter saído O diretor reclamou Sim, falta uma coisa, né? Muito importante Belly Bronze, minha gente Belly Bronze Sigam lá, meu Bronze O sol tá aí, amor Simbora tá tua marquinha A minha não tá em dia não Mas essa semana eu atualizo O cara tá reclamando da marquinha Não tá reclamando aqui dos seus... Suas tatuagens Tô aqui, ó Reclamando? Ela não precisa dessas tatuagens, não Mas não é questão de precisar, amor É questão de gostar Eu gosto, entendeu? É verdade E vou fazer mais E o povo continua chegando aqui, ó No chat aqui Ninguém precisa de uma tatuagem, mas eu gosto E assim por diante É tudo certo Todo mundo tá interagindo conosco Obrigado pela moral, pelo carinho, não é? Vamos cantar mais uma? Vamos sim Você cantou o número 1, não foi? Número 1 Homenage ao gato, né? Meu gato, meu filho, meu marido Ório Fabiano, Fabiano Eu te pego, vice O que eu te pego? Ele quer pegar meu gato Ele disse que vai roubar meu gato Vai não, né? Claro que não Vamos cantar mais uma Vamos cantar que é melhor Número 1 foi sua primeira Solta o segundo agora Número 2 Boa tarde Legal Legal Com Marcos Silva Vejam o que aconteceu Ele me chamou de louca E eu vi a coisa onde não tem Mas uma mulher desconfiada Sabe que intuição não falha Ela foi enganada Ela foi enganada Ela foi enganada Ela foi traída Ela foi mentiu na minha cara Ela tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Ei, eu não posso fingir nem tampouco mentir pra mim Que eu te amei Que eu te amei E tô sofrendo sim É show É Marcos Silva É a Gito Geral É o sucesso da Sibeli Rios Ela foi enganada Fui enganada Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Fui enganada Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Exatamente É a Sibeli Rios Sucesso! Jogo e Silva Ainda teve o Chororô da final, né? Tem que ter, né? Meu miado Tassiana Tassiana é fã da Sibeli Tassiana maravilhosa Vai fazer o bronze Tô vendo aqui que ela vai fazer o bronze, né? Espero você lá, viu? Pra ornar, meu amor, de marquinha É verdade que toda mulher que faz o bronze Fica assim que nem você? Dizem que é O corpo fica igualzinho É, se não ficar igual Fica parecido Mas fica Verdade Então o segredo de ficar assim é o bronze É o bronze É o bronze Tassiana Tassiana, bora, viu? Deu uma chegadinha lá Tem a sogra também da Tassiana A sogra, né? Também tá assistindo A sogra de quem? Do Matheus, né? A sogra Minha sogra Tassiana E a mãe da Tassiana também tá assistindo O cheiro também Então pode ir as duas, né? As duas Mãe e filha tem promoção E o Matheus pode ir também? O Matheus não O homem, ele não passa nem do portão Nem do portão, tá vendo? Não Um absurdo, é um absurdo Não pode Os homens são barrados, né? Barrados todos Aliás, tem um cara aqui no chat da TV Nova Que mandou aqui um abraço para as mulheres lindas E os homens aqui também, né? É um aperto de mão para os meninos Um aperto de mão, poxa É verdade Não são tão bonitos, é verdade Mas, né? Merecem Um aperto de mão, pelo menos É, pelo menos isso, né? Não quer dar um abraço É, né? É o tio Val da van Conhece? Não Já andou de van? Já Já, né? Ando sempre na deacina Tem a música, né? Vai andar na van A menina vai andar na van Vai andar na van Esse horário não permite a gente falar a palavra da música É Mas é isso mesmo Mas a música, a versão TV é vai andar na van A versão TV é Entendeu? Aí eu volto aqui, ó Boa tarde, essas mulheres lindas que estão no programa Obrigado, tio Val Tá vendo? Agora, tem também aqui o cara do meme Aliás, do meme não Rodrigo Senna aqui, ó Minha cantora É, ele é assessor de Angela Morenita E agora da patota da sofrência, né? Esqueci de falar, né? Sigam lá o Instagram também da patota Nosso projeto novo E o pessoal do memes aqui, ó Do pica-pau oficial Botou aqui, ó Quem é essa novinha de preto? Eu já disse que ele espera Ele tá muito agoniado É Daqui a pouco você vai conhecer, amor Calma É Ela tá sozinha no canto Se eu tivesse aí, eu ia dançar com ela Amor E faça o comercial dos produtos de limpeza igual, por favor São os melhores e eu uso na minha casa sempre, meu amor Água sanitária e todos os produtos Igual Igual Tem todo um leque de produtos à sua disposição Se você vai limpar, limpe com igual Porque com igual, com igual, a sujeira passa mal Produtos de limpeza tem de ser Igual Anunciando mais um intervalo da nossa tarde De volta já já É o primeiro intervalo ainda, né? Por aqui, o Timarço Top tá agitando geral Bandevarra Após o intervalo tem mais uma Esse trio aí Ítalo, Alessandra e o Lucas E do outro lado As duas gatas A novinha de preto é a Amora Rafaela Amora E a Sibeli Rios Voltando já Na melhor tarde da TV Tarde legal Legal Com o arco e silva Até já Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade A macia de agora é igual Roupas macias e perfumadas Pra ser suave duradoura O amaciente igual É da família dos produtos de limpeza igual Não complica Explica Água sanitária é igual O resto é conversa fiada Água sanitária é igual Para temperar a carne, a salada ou a sopa Tem que ser molhido, vinagre molhido É o tempero brasileiro, é o mais saboroso Tem que ser molhido, vinagre molhido, seja mais exigente, seja inteligente, o segredo da sua comida é um bom vinagre, o melhor vinagre é molhido. As suas manhãs vão começar bem diferente, de segunda a sexta, das 8h30 às 9h30, eu espero você no Vem Que Tem, entretenimento, música, jornalismo, gastronomia e muito mais, então vem comigo, 8h30 da manhã, ao vivo, eu, Juliana Nascimento, espero você. TV Nova Fazer Que é o Vistura, uma eterna paixão É a Tarde Legal de volta aqui na Telinha da Nova, obrigado a todo mundo que está aqui no chat da TV Nova, participando, interagindo conosco aqui, curtindo as resenhas aqui, repercutindo o bate-papo aqui na Tarde Legal. Hoje, muito mais, essa Tarde Legal com Efarra, a banda que é só alegria, a banda Efarra, a Sibeli Rios e ela, Rafaela Amora. Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Faz uma loucura por mim Diz que me ama pelo menos uma vez Me manda flores, chocolates ou talvez Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo Faz uma loucura por mim Acorda cedo e prepara meu café Deixo uma mensagem me dizendo como é Tão importante eu estar na sua vida Sinto você tão diferente, meu amor Vejo que pra você tudo aos poucos acabou O que me dói é ter você aqui Mas vê, seu pensamento não está em mim Me beijar na boca Me chama de meu ser Não deixa nada Separar eu e você Me beijar na boca Me chama de seu bebê Não deixa nada Separar eu e você É show É Marcos Silva É achito geral Não deixa nada Sinto você tão diferente, meu amor Vejo que pra você tudo aos poucos acabou O que me dói é ter você aqui Mas vê, seu pensamento não está em mim Me beijar na boca Me beijar na boca Me chama de meu ser Não deixa nada Separar eu e você Me beijar na boca Me chama de meu ser Não deixa nada Separar eu e você Me beijar na boca Me chama de meu ser Me beijar na boca Não deixa nada Separar eu e você A música é Me faz uma loucura por mim Esse é o sucesso Pois é, no passado foi sucesso com Morininhos Depois foi regravada por Daiane Não é? E agora na voz Na voz Dessa novinha de preto que está aqui A novinha de preto é a Rafaela Amora 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 por quê? Amora porque Há uns anos atrás eu tive um canal no Youtube E eu queria um nome diferente Sem ser o meu sobrenome Para chamar a atenção Você queria alguma coisa gostosa? Também Para combinar com a pessoa Para combinar, né? Para combinar, né? Gostosa e tal, né? Daí o batom que eu estava usando O nome dele era Amora Aí eu vim da junção Falei, vai dar certo Então pelo batom você? Pelo batom Isso mesmo, Rafaela Amora Rafaela Amora Mas para quem sabe o que é Amora Quando eu brinquei aqui Já comeu Amora? Porque é uma fruta, gente Rafaela Amora A produção até já pesquisou aí Tudo sobre a Amora O diretor aí botou aí, ó A Amora A Amora ajuda no emagrecimento Na imunidade No bom funcionamento do intestino Tá preso aí? Vai soltar E também a prevenir a anemia E o envelhecimento precoce Dentre os nutrientes A frutinha rica em vitamina C, A, K Fibras e magnésio E pobre em calorias Além, é claro, de ser Saborosíssima, não é Amora? Fizeram o trabalho de casa, hein? Rapaz, foram pesquisar Já foram pesquisar tudo Sobre Amora São rápido demais Amora Você já comeu Amora? Já, já Adoro a Amora Adoro Amora, né? Surpreendico Porque a Alessandra tem um pé de Amora Na casa dela, né? Na nossa brincadeira E o Lucas Ah, o Lucas é que tem Então, e você vai fazer o que Na casa do Lucas? Ensaiar, né? Ensaiar Tchiii 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 É assim que se descobre as coisas, né? É assim que a gente se descobre O Lucas plantou um pé de Amora em casa A Alessandra vai na casa dele pra comer Amora Segundo agora aqui as histórias Não, ela vai só ensaiar É só ensaiar, né? É só ensaio Pois é, então Coisas que acontecem Aí a Amora A Amora assim, né? Rafaela Amora Rafaela Amora Rafaela Amora São dois L's no Instagram Dois L's, eu detesto quem é É meu nome e coloca um L só Acho muito simples E eu botei um R só Você me detesta, é? Eu nem vi, na verdade Eu botei pra pesquisar, né? Eu vou deixar passar Aí não aparecia, né? Depois que eu botei os dois L's É, porque dois L's aí, ó Como tá na telinha aí, ó Rafaela Amora Oficial no Instagram Isso mesmo E o nome dela aí Você é gente, cara Telefone Tem show já? Sim, sim Dia 14 Irei estar lá no Circuito do Brega Em Jaboatão Circuito do Brega Felipe França Né? Dentre com outras artistas aí Da alta E vai ser aquele show topado Então não percam Dia 14 de abril, viu? A partir das duas horas da tarde Rafaela Amora pra vocês Pronto Rafaela Amora Vai curtir, vai saborear O sucesso da Rafaela Amora É verdade Que além de cantora Faz alguma coisa a mais? Eu estudo Educação Física Licenciatura Então você tá escorpito aí Por conta É isso Também Apesar que, né? Que às vezes a gente desvia, né? Então você faz como a Cybele Rios faz Mas quando sai da dieta Ah, direto Direto Confira A dovinha de preto A dovinha de preto Essa aí Eta mania Rafaela Amora Danada Pois é Sou tímida, rapaz Olha esse close aí Verdade Ela cantou a primeira Faz uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Música foi elogiadíssima Tecnos aqui, né? Muito boa realmente a gravação A produção, tudo Parabéns Obrigada Conta pra você, viu? Eu quis trazer, né? Porque é uma música de sucesso Não vai prevalecendo o brega, assim Por muitos e muitos anos Então é importante não deixar esse brega morrer, literalmente Com certeza Não deixe o brega morrer Desse jeito Pode acabar E o que mais? Eu deixo pra você É melhor deixar pra você Vamos embora Mais uma com a Rafaela Amora Com o ciúdo Passou o vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondida Te avisei que eu ia lá Eu sei que não peguei ninguém Se eu disser que subiu pra beber Se eu disser que alguém chegue em mim E quando eu disse oi falei de você Se nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado E rodeada de amigos, safados Vários me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na manhã-feira Eu posso estar no ambiente errado E rodeada de amigos, safados Vários me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na manhã-feira Rafael, agora É show! É Marcos Silva! É agito geral! Seu cego que chegou em mim quando disse oi falei de você E nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado E rodeada de amigos, safados Vários me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na manhã-feira Eu posso estar no ambiente errado E rodeada de amigos, safados Vários me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na manhã-feira Que eu sou fiel até na manhã-feira Sucesso! Marcos Silva! Marcos Silva! Por isso que falam que o Brasil é brega, né? Só dá brega! É verdade! Pois é! E Recife realmente é a capital do brega! Recife inteiro! Simbora! Daqui a pouco tem mais uma, tá bom? Certo! Rafaela Amora! 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 Fruta é boa! Simbora, então! Já tem mais uma com a banda É Farra! É aquela do Mastruz, né? Do Mastruz, né? Falar em Mastruz, hoje tem Túnel do Tempo e vamos recordar No programa Mastruz com Leite Roda aí, diretor! Tarde, Mastruz! Claro que se mexe na Cineiro! É tarde legal! É Marcos Silva! Todas as gerações vão no som da Mastruz Tarde, Mastruz! Se não tiver de volta o seu amor E o meu coração, como é que fica? Meu! Te quer tanto bem, te quer tanto bem Eu amo vocês Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Soca do aru, vai! Fica pertinho Fica perto de De vocês E eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer E a galera faz a festa com o Mastruz! Mãozinho pro céu! Soca do aru Simão! É show! É Marcos Silva! Areia do mar O quê? É tão linda com você Toda nua Mas nunca sai Na praia Sobre o claro Sobre o claro Nas estrelas e da lua São ritmo de Mastruz Areia do mar Areia do mar É tão linda com você Toda nua Bate na palma da mão Tô calma da mão É o bom E eu sempre quis E eu sempre quis Fica perto Dessa galera É tão linda com você Toda nua Na praia Nos dois Sobre o claro Nas estrelas e da lua Areia do mar É tão linda É tão linda com você Toda nua Na praia Sucesso! Marcos Silva! O meu zato de Mastruz 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 com Leite! No túnel do tempo! Bom demais Já corta Mastruz E bom demais Ouvir agora O som de Mastruz Na voz de Banda É Farrar! A tarde Legal! Legal! Vem se apaixonar Com Silvio E não me indivine Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com olha de menina Com cheiro do mar E o vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Diz! Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega pegue a peixe Pega peixe e nada Juntos Até vadiar Quando você for Nós acenderá o amor Nós acenderá o nosso amor Mas pogueira não tem fim Hoje eu sou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra você Tudo pra eu e você Quando for ceguinho A passarada a cantar Pelo sol a lume Pra nos acordar Lá no paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Sucesso! Jogo e Silva! Tá aí o som, mais um sucesso aí Da banda É Farra O Ítalo aí à frente, né? Junto com a Alessandra E o Lucas também aqui, ó Dançando aqui, mandando ver O pessoal tá elogiando aqui bastante Obrigado Parabéns pela banda, né? Pelo trabalho, por tudo E se você quiser contratar a banda Pra animar aí o São João Tem espaço ainda, né? Vamos! É só DDD 81 99675 1559 Não perde Contrata e leva pro seu show Seu aniversário Seu evento A Farra mais gostosa do meu Brasil Tem um cara que se separou Quer fazer uma farra por isso aí É só contratar É só contratar, né? Entrar em contato com Jefferson Então é festa de separação Festa de separação Também Também A gente toca tudo Tudo Valeu, então Valeu, Ítalo Obrigado Obrigado, Marcos Somos juntos Supermercado Luz Fica na Avenida Fica na Avenida Fagundes Varela 721 No bairro de Jardim Atlântico Em Olinda Servido bem A quem mora no bairro E também a quem mora Em bairros próximos Como Jardim Fragoso Como o bairro Novo Casa Caiada Que mora em Rio Doce Qualquer etapa Pode economizar Olha O ano inteiro Você vai encontrar também O chocolate No supermercado Luz Pelo menor preço Qualidade e economia É no Luz Jesus é a luz da vida E o Luz é a luz do seu bolso Quer economizar? Eu recomendo Supermercado Luz Me ajudando A levando até vocês A nossa tarde Voltando já Com a galera massa Que está por aqui No agito Geraldo da Dregal Timarço Top 10 A Sibeli Rios Canta mais uma Pode Interval E também a Rafaela Mora E por aqui A banda É Farra Hoje é dia de farra Com É Farra Esse Timarço aqui Na melhor Na melhor Tarde da TV Tarde Legal Legal Com Marcos Silva Até já Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira Qualidade A banda Não é mais um sonho A macia de agora É igual Roupas macias E perfumadas Pra ter sua Aviduradora Uma macia de igual É da família É dos produtos de limpeza Igual Não complica Explica Água sanitária É igual O resto É conversa fiada Água sanitária É igual Com a Sena Com a Sena Você tem mais segurança E menos burocracia 100% de cobertura FIP Proteção em todo o território nacional Monitoramento exclusivo Cobertura de roubo Furto PT Incêndio Colisão E muito mais Estamos no mercado Há 12 anos E já são mais de 1 milhão de reais Em ressarcimentos No primeiro semestre de 2023 Direcione a câmera do seu celular Para o QR Code E faça sua proteção agora Sena Associação de proteção veicular Para temperar a carne, a salada ou a sopa Tem que ser molhido Vinagre molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da boa comida É um bom vinagre O melhor vinagre É molhido Está chegando o momento de fazer grandes negócios E você, confeccionista Tem a oportunidade de vender ainda mais Todas as quintas-feiras O Parque das Feiras recebe excursões Desde todo o Brasil Não perca a oportunidade de ficar no centro das negociações Entre em contato pelo nosso WhatsApp E garanta já o seu lugar No primeiro centro Atacadijo do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras Há 22 anos Em Toritama No coração do jeans Se você quer um jornalismo independente Um jornalismo que fala a verdade Doa a quem doer Você tem isso todos os dias De segunda a sexta-feira Às 5 da tarde Comigo No Agora da Nova As principais matérias do dia No Recife Na região metropolitana E também no estado de Pernambuco Discussões Bate-papo Sua opinião no programa E sim A gente fala a verdade Doa a quem doer Segunda a sexta-feira Às 5 da tarde Eu, Eduardo Moura Com você No Agora da Nova TV Nova Se amando loucamente Cada vez mais mais Loucura de vida Tá legal de volta É muita loucura, né? É muita loucura Estávamos justamente falando Sobre esse lance de grau De loucura aqui Com ela Que vai cantar agora Sibeli Rios É verdade Amor, eu já me apaixonei Não dá pra voltar atrás Não dá pra voltar atrás Com você, eu já me apaixonei Eu sempre quis Não vou, eu já me apaixonei Não vou te deixar Eu já me apaixonei Eu já me apaixonei Mas valeu, eu já me apaixonei Mas valeu a pena Pois te encontrei Pois te encontrei Pois te encontrei Eu te encontrei Meu bem, só você acende o meu prazer Minha paixão Hoje te dou o meu coração Meu amor Meu amor Eu não vou Eu viajo no seu corpo Você me deixa louca Me leva até o céu A sensação que você me traz Eu viajo no seu corpo Você me deixa louca Me leva até o céu A sensação que você me traz Sucesso Mais um Marcos Silva Marcos Silva Esse é o som da Sibeli Rios Como combinado Quando começar a falar Você corre e pega o telefone Vai lá, corra, pega o telefone Mas eu decorei Ela decorou Atenção Um milagre É porque eu tinha falado Da aterrada do show Minha gente Em Surubim Não é dia 15 É dia 13 Dia 13 Vou estar lá no container pub Em Surubim E deixa eu mandar um cheiro especial Pro pessoal do rei Do arrumadinho O melhor da região Minha gente Eles tem duas lojas Na avenida Beberibe Cuidem e vão lá É topo E o Pix Nada ainda E o Pix Nada, mulher Arruma a show pra gente Que coisa, hein Sabia não Acontece, né É isso Pronto Acho que foi isso Se meu empresário Não me cobrar mais nada Acho que todos os recados Eu já tinha passado antes Tudo certo Obrigada Seu marido ligou, viu Foi? Foi Ele não sabe, não É que eu tô ao vivo, não É, né Sabe, dá Pois é A novinha de preto Vai terminar o programa agora Tá certo Vamos embora A gente vai aproveitar E lembrar que a Santa Clara Me ajudou a levar até vocês A nossa tarde legal Água mineral natural Santa Clara Bom demais Batacete sempre com a água mineral natural Santa Clara Tem a sua disposição Meu amigo O garrafão de 20 litros e de 10 litros Tem a sua disposição Minha amiga Os garrafões da melhor água mineral Santa Clara É ecologicamente pura É ecologicamente pura Quando ligar para pedir um garrafão de água mineral Exija Santa Santa Clara Santa Clara Que a não ser que a tarde legal Hoje vai chegando ao final Acabou, galera Foi bom demais contar com a sua audiência Na TV aberta, na rede social Tem aqui a banda Efarra A Sibeli Rios E a Rafaela Amora Que encerra a tarde legal A tarde legal Legal Com Marcos Silva Você é gente, cara É desse jeito que você fala que me ama Beijando outra e trocando nossa cama Sem noção Que vacilando Pra que nos enganamos todo esse tempo? Não era amor, simplesmente um contratempo Uma recepção Uma traição Não deu valor E perdeu Você perdeu Acabou Tarde Legal Legal Com Marcos Silva A cidade do Paulista realizou na última semana O primeiro Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte Gestores de diversos municípios Mer83 15 16 17 23